Esta sexta-feira foi dedicada a uma capacitação para membros dos conselhos tutelares da região sul de Mato Grosso. O ato que aconteceu na Câmara Municipal contou com representantes de Alto Garças, Araguainha, Itiquira, Guiratinga, Ponte Branca, além de Alto Araguaia. O prefeito Gustavo Melo participou do evento. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso município a associação dos conselheiros tutelares de Mato Grosso. Quem está aqui é seu presidente, o presidente da associação, o seu Nelson Farias. E seu Nelson vem aqui dar uma capacitação e dialogar com os conselheiros tutelares, não só do nosso município, como de Alto Garças, Araguainha, Ponte Branca, Itiquira. Então reuniu aqui toda a vizinhança, vamos dizer assim, para poder receber essa capacitação. É um dia muito importante para os conselhos tutelares, tendo em vista que eles não têm essa capacitação desde a época da pandemia. Então estamos aos poucos retomando esses trabalhos e os conselheiros precisam dessa capacitação. Então isso para nós é muito importante. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa da Secretaria de Promoção Social, da nossa primeira-dama Priscila, de toda a sua equipe, equipe do CRAS, do CRES aqui presente. E é muito importante essa capacitação e dizer que o conselho tutelar está muito ativo aqui no nosso município. Quero parabenizar todos os conselheiros aqui do município de Alto Araguaia, que sem sombra de dúvida tem realizado um excelente trabalho em prol da criança e do adolescente aqui no nosso município. Hoje então está sendo um dia muito importante hoje para toda a rede da assistência social, porque é uma rede que trabalha em conjunto entre conselho tutelar, CREAS, CRAS, onde atende aí as necessidades daquelas crianças que sofrem, crianças ou mulheres que sofrem pela violação dos seus direitos. Então nós estamos aqui hoje realizando essa conferência, onde está sendo uma conferência de aprendizado, de trocas de experiência, onde nós temos presente aqui o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Mato Grosso, onde está trazendo esse dia de aprendizado para toda a nossa rede aqui do município de Alto Araguaia. Bom, como hoje o foco é a capacitação entre equipes de conselheiros tutelares, igual a gente está aqui hoje com vários conselheiros tutelares dos municípios vizinhos, já se faz dois anos que conselheiros tutelares assumiu o seu cargo depois da eleição e teve uma renovação muito grande dentro da área desses profissionais, onde com a pandemia infelizmente não foi possível estar realizando essas capacitações e agora de forma gradativa nós estamos aí podendo proporcionar conhecimento, mais capacitações, qualificação para toda a nossa rede, para toda a nossa equipe. Então essa é uma preocupação do prefeito Gustavo Mello, juntamente com nós, que representa a assistência social, porque a gente sabe dessa necessidade, sabe que as pessoas, os profissionais precisam ter esse conhecimento, essa qualificação para que o serviço chegue com maior qualidade lá naquele usuário que necessita. O benefício é de grande valia, pois eu tenho uma certa experiência por ter participado do conselho antes, né? Temos a Cláudia também, que também já foi conselheira antiga. Aí tem os novos conselheiros que nunca tiveram nenhuma capacitação após o seu membro do cargo. Então é de grande valia, queremos agradecer a primeira-dama por esse incentivo, e a todos os presentes, os conselheiros, os colegas, os vizinhos, e de grande valia, vai ser de grande aprendizado para nós. A comunidade conta sempre com o apoio do Conselho Tutelar, através dos telefones que a gente tem, denúncias, né? E o nosso telefone está sempre à disposição, 66 9611 9542 e o fixo, que é o 3481 1889.